E hoje o nosso passo a passo é dessa fofura aqui, esse parzinho de reclipe, né? Aqui tem um com pompom e esse aqui com coração e o boutique, né? Olha como ficou fofo esse boutique, gente, mais delicadinho. Esse passo a passo aqui não vou mostrar nesse vídeo em si, porque eu já tenho ele prontinho. Até esse acabamento da forma que eu fiz vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? E esse que nós vamos fazer, o boutique junto e colar aqui junto. Fica super bonitinho, né? Lindo pra combinar, uma ótima opção agora vermelhinha pro final do ano. Ou também pra montar aqui, descolar, fica super fofo também. Então, vamos ao nosso passo a passo, ver a relação de materiais. Vamos usar aqui 33 centímetros da fita, né? De 10 milímetros pra fazer nosso boutique, tá bom? Ó, vou marcar aqui 3,5 de cada lado, só confirmar aqui, ó. 3,5 de cada lado. Eu já marquei as duas pontinhas, agora vou marcar o centro. Pra ficar bem certinho o nosso boutique aqui. Centro marcado. Vou pegar o alfinete. Próximo passo aqui, vou pegar essa parte aqui, a marcação, e levar aqui, ó, por baixo. Então, a parte já deve por baixo, deixando sempre esse meio nosso aqui bem centralizado. Colocar o alfinete aqui, é bem pequenininho, né? Mas vamos colocar o alfinete. Pra segurar, pra não sair do local. Agora, eu pego o outro lado, faço a mesma coisa aqui, ó, cruzando. E aqui, a mesma coisa, vou encostar na portinha de baixo, partinha de baixo, igual eu fiz o outro, ó. Vou colocar o alfinete aqui também. Pra não sair. Vou fazer diferente com vocês aqui, ó. Como é muito pequenininho, eu vou usar a cola. Só pra vocês enxergarem o que eu tô fazendo. Vou pegar a cola de silicone aqui. Então, aqui, ó. Tô usando essa aqui da Tecbond. Tirar aqui o alfinete. Fazer a mesma coisa do outro lado, né? Claro, cola de silicone demora um pouquinho mais pra secar. Acho que eu limpar a ser direito aqui. Segurar aqui, enquanto eu pego o outro lado, ó. E faço a mesma coisa. Então, as pontinhas de três e meio centímetros, ó. Tô pegando sempre aqui, bem no encontro da fita. Aqui e aqui, tá? Aqui um tá por baixo, outro tá por cima. Guardar a nossa cola aqui de silicone. Ainda não secou o suficiente, mas já vou dobrar o meio aqui. Certinho o meio. Marcar esse lado aqui. Botar aqui no meio da dobra mesmo. Pra marcar o outro lado. Pra ficar bem certo aí, tá? Pronto. Latos marcados. Está dessa forma. Dessa forma, tá desse jeito aqui. Agora, vou pegar essa marcação. Levar aqui ao meio. Vou usar cola também com vocês. Pra ficar bem certinho vocês visualizarem, tá? Ó. Risquinho de cola de silicone, gente. Só pra dar aquela seguradinha mesmo, tá? Não fica exagerado, não. Levar aqui ao meio da fita. Pode centralizar a mesma distância em cima e embaixo. Marcaçãozinha aqui, ó. Bem centralizada. Pronto. Do outro lado agora, mesma coisa. Não sugiro usar cola quente pra não ficar duro, tá? Ó. Um sobre o outro. Segurar aqui um pouquinho. Agora, vamos alinhavar aqui, ó. Daqui, gente, não dá pra dar muito pontinho, não, né? Porque já é pequeno. Então, vou dar, ó. Um. Dois. Três. Vou virar aqui. Quatro. Bem pequenininho mesmo, ó. Só pra juntar aqui. Unir nosso boutique. Amarrar na parte de trás. Aqui. Prendendo aqui a nossa linha. Vou dar outro nozinho. Ó como que tá. Agora, fazer o acabamento no meio com a mesma fita, né? De 10 milímetros aqui. Essa eu comprei até numa linha de fitas, tá? Aqui da pontinha. Vou selar aqui a pontinha. Vou aqui atrás. Vou usar a cola quente. Segurar um pouquinho, só pra dar uma firmeza aqui, antes de puxar lá na frente. Vou contornar aqui, ó. Se quiser puxar um pouquinho. Passar mais uma colinha aqui. No fundo, a vozinha da minha filha brincando. Não sei se vocês estão ouvindo. Aqui. Cortar agora aqui o excesso dessa fita, né? Cortei. Vou selar aqui essa ponta. E vou finalizar aqui, ó. Segurar aqui um pouquinho. Agora, eu vou ajeitar aqui esse lacinho. Aqui tá 3,5. Se quiser tirar um pouquinho, pode tirar do lacinho de vocês. Só ajeitar aqui meu boutique. Vou tirar aqui só uma pontinha. Deixando o biquinho mais fino, assim. E do outro lado aqui também a mesma coisa, tá? Selar a pontinha. E agora, vamos colocar aqui no nosso reclipe, né? Olha só que lindo, gente, esse boutique. Então, aqui, eu vou colocar nosso coração. Esse coração aqui, eu já tinha colado um pedacinho de feltro com a T6000, né? Cadê a T6000? Com essa daqui, deixei secando, tá? Eu gosto de fazer isso por segurança, porque agora isso aqui não solta. Se você quiser usar a cola quente aqui, você pode usar que vai dar certo, entendeu? Então, eu vou colocar primeiro aqui nosso lacinho. Vou olhar aqui a distância, vou colocar nosso coração, porque eu quero que ele fique, né? A pontinha sobrando ali ou não, você decide, ó. Ó, podemos usar assim ou assim mais embaixo. Vou colocar aqui. Vou colar agora com a cola quente aqui no feltro, tá? Porque agora vai grudar. Vou deixar a pontinha aparecendo aqui, ó. Só essa voltinha. Quem quiser tampar tudo, né? Pode tampar, vai ser mais gosto de cada uma. Segurar bem aqui pra cola, né? Se ficar bem presa. Ó, nem vai ver o feltro daqui atrás, tá vendo? E vai aderir bem. E agora o nosso lacinho. Vou apertadinha nele aqui pra ficar bem fofinho, arrumadinho. Vou colocar aqui abaixo. Vou encostar pra dar um charme aqui no nosso coração. Coloquei aqui o lacinho, ó. Ó como ficou. Se quiser fazer maiorzinho, né? Deixar um pouquinho mais embaixo também. Mas aqui como a pessoa pega pra prender, é melhor deixar dessa forma aqui. Então aqui tá esse parzinho aqui no vermelho com jeans. Ficou super fofo. Espero que tenha gostado. E tchau, tchau.